A Câmara aprovou nesta quinta-feira medida provisória que abriu crédito extraordinário de 167 milhões de reais para o governo garantir a distribuição de cestas de alimentos à população quilombola. A medida, que segue para o Senado, atende a uma decisão de fevereiro do Supremo Tribunal Federal determinando a adoção de um plano nacional de enfrentamento da pandemia da Covid-19 voltado à população quilombola. A medida provisória assegura crédito para as cestas básicas para a comunidade quilombola. Não porque o governo valorize os quilombolas, mas porque houve uma ação, uma DPF que foi vitoriosa no Supremo e o governo foi obrigado a dar subsídios ou dar condições de dignidade aos quilombolas, mais de 200 mil quilombolas. Também seguem para o Senado outras duas medidas provisórias aprovadas na sessão. A que abre crédito extraordinário de 550 milhões de reais para ajudar as populações prejudicadas pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais e pela estiagem na região sul. E a MP que autoriza o Brasil a retaliar países em disputas paralisadas na Organização Mundial do Comércio. A Câmara de Comércio Exterior, que estabelece as políticas do governo no comércio internacional, poderá aplicar sanções comerciais unilaterais a países contra os quais o Brasil possui controvérsia na Organização Mundial do Comércio, OMC. A retaliação será limitada aos prejuízos causados ao Brasil.